Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tenho certeza que sim. Sou Arley Abreu do canal Costurando e Semeando com Arley Abreu e passo mais uma vez para abençoar a sua vida com técnicas de costura. Mas antes disso eu quero deixar uma mensagem para o seu coração, uma mensagem que eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente. Como falou comigo e vai falar de novo assim que eu ler e vai falar com você também. Uma mensagem que vai nos trazer uma grande esperança para os dias atuais, dias no qual estamos vendo uma nuvem pesada sobre a nossa nação, uma nuvem pesada sobre o planeta. Já é o fim dos tempos, nós temos que entender isso, tá bom? A palavra do Senhor se cumprindo, mas olha para você ver, escuta e medita como que Deus fala comigo e com você nessa palavra. A palavra do Senhor está lá em 2 Cronicas, o capítulo é o 7 e o versículo é o 14. E lá a palavra do Senhor diz assim, Se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra, a tua nação, o teu povo. Vamos ler de novo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Deus nos dá aí uma válvula de escape para os momentos maus. Ele nos dá aí um refrigério para a nossa alma quando nós vemos momentos difíceis, nós vemos situações que levam ao caos, mas ele fala comigo e com você e com todo o povo, com o povo dele que crê em Deus. Deus fala, se o meu povo orar, se humilhar, buscar a face do Senhor, ele perdoa. Então nós vemos também que ele é um Deus perdoador e ele sara a terra, ele sara a nação. Então, quando você estiver aí no seu íntimo com o Senhor, no seu momento devocional, leia de novo, leia esse versículo, leia o capítulo e você vai ver o quanto o Espírito Santo de Deus vai falar com você. E hoje eu vou estar trazendo aí um vídeo de costura, tenho certeza que vocês que não viram ainda vai se deliciar, vamos colocar assim, com essas técnicas de costura, no qual o Senhor me deu, já desmontei ali, vou estar mostrando para vocês. Vou estar posicionando a câmera, só que antes disso eu peço a você que se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixa aí o seu like, não esqueça, entendeu? Já desce aí, desce o dedinho e aperta o joinha aí, tá bom? Deixa seu like, deixa seu joinha, comente aí, tá bom? Porque o seu comentário eu leio, eu respondo, muitos comentários eu respondo, é claro que eu não consigo responder todos, porque é muito comentário, mas na medida do possível eu vou chegar no seu, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos com seus canais, tá? Com seu WhatsApp, seus grupos, para que mais pessoas venham a ser abençoadas aí com técnica de costura, tá bom? Compartilhar ele é muito importante, você está passando o nosso vídeo para frente, ele ajuda o canal a crescer, tá bom? E vamos fazer isso? Se inscreva aí, veja os vídeos até no final, gente, como é importante você ver o vídeo até no final, por que que eu falo isso? Porque às vezes nos comentários, né, vamos pôr um exemplo, a pessoa, a... A seguidora, né, desde já eu quero agradecer todos e todas, são muito importantes, amo vocês em Cristo, tá bom? Mas às vezes me perguntam assim, o Arley, um exemplo, tá? Você usa duas linhas? Como que você coloca duas linhas? Como que eu faço aquilo? E é algo que eu ensinei, que eu expliquei no vídeo, então é sinal que está pulando, entendeu? Está pulando o vídeo ou não está vendo o vídeo todo. Então, às vezes você se perde um pouco no... na teoria, tá bom? Então é importante que você veja, né, eu explicando como que faz o serviço, por quê? Porque é a teoria, e depois você coloca o vídeo de novo e vai para a prática, entendeu? Aí você vai, qualquer coisa, você vai pausando o vídeo, tipo assim, eu vou estar explicando aqui o conserto de roupa, você viu ele todo, beleza. Aí você vai pegar a sua, aí vai desmanchar, tá? Não tem erro, assim, o que eu vou mostrar aqui, não tem erro. Você vai pegar, vai desmanchar e vai vendo a teoria que eu estou explicando e vai fazendo você na prática. Daqui a pouco você está fera, daqui a pouco você vai estar, ó, perfeita na reforma de roupa, tá bom? Desde já, obrigado, tá? Vou estar colocando ali e vou estar falando com vocês o valor de quanto eu cobro por esse serviço. É outra questão. Não, às vezes eu falo o valor, aí a pessoa me pergunta no comentário. É, o Arley, quanto que você cobra? Ah, ele não falou o preço. Falei, tá bom? Falei o preço e eu vou te falar, ó. Já vou falar agora o preço para não falar que eu esqueci, tá bom? Esse tipo de serviço eu estou cobrando R$25,00. Com o meu, com o meu material, tá bom? Linha, o material que eu vou usar todo, tá joia? É a mão de obra mesmo, completa, R$25,00. Poderia estar cobrando mais? Poderia. Né, porque tudo encareceu. Tudo ficou muito caro. Mas, às vezes, fica meio complicado você poder estar subindo de uma vez o valor do seu conserto. Né, eu fui na metade do ano passado e eu subi R$2,00 nesse conserto. Entendeu? Cobro R$25,00, eu cobrava R$23,00. É a troca do zíper da corrente. É a troca do zíper numa peça jeans. Eu uso linha dupla, entendeu? Eu uso linha dupla. Em cima e embaixo, eu uso zíper bom. Olha para você ver o tamanho da bitola desse zíper. Entendeu? Todos que eu vou lá comprar, se eu... Aqui, tá levantado o pezinho. Se eu fazer isso aqui, ele vai descer. Quer ver? Deixa eu destravar ele aqui. Se eu fazer isso aqui, ele vai descer. Está estragado, não. O importante é que você suba o zíper e trave. É trava automática. Ele não desce. Está vendo? E eu uso um zíper muito bom. Olha aí, a marca dele para você ver. Ele é o... Opti. Está vendo? Talvez você vai ver ao contrário. É OPTI. Opti. Ele... Pelo menos, pelo que eu conheço, ele é uma linha que concorre com a corrente. Ele é o Opti da corrente. Entendeu? Já ouvi falar, né? Pessoas que entendem mais do que eu. Falaram, olha, fizeram ele como segunda linha da corrente, mas ele é... Para ser sincero, eu acho ele até melhor do que o próprio zíper, que vem a marca da corrente, que tem a bitola pequenininha. Eu prefiro esse zíper grosso. Está bom? Aí eu vou estar posicionando a câmera aqui e a gente vai estar pregando. Beleza? Já coloquei as linhas. Olha, coloquei duas linhas na canelinha. Deixa eu só explicar aqui. Tem duas linhas aqui. Deixa eu abrir aqui para você ver. Aí você está conseguindo ver, olha. Dá para ver? Duas linhas. Duas linhas na canelinha, tá? Embaixo eu vou usar azul marinho. Em cima eu vou usar essas aqui, olha. Está vendo? Duas linhas, olha. Em cima eu vou estar usando essa daqui, olha. Essas duas aqui, da cor ocre, beleza? Isso aí, olha. Passei. Não tem erro. Está lá a linha, né? Está lá por baixo. Aí ela sobe. Vai lá no... Nessa base aqui. Desce. Passa aqui. Olha. Tudo certinho, olha. Desce aqui. Sobe. Vai lá, desce. E passa as duas. Duas linhas, olha. Está dando para você ver. Duas linhas passadas na agulha lá. Uma está lá embaixo e eu estou segurando a outra. Beleza? Não tem erro não, tá? Pode fazer assim que dá certinho. Está bom? Eu estou usando a agulha aqui dezoito. Eu vou estar pregando o zíper em uma peça jeans. Está bom? Já volto. Gente, já desmontei aqui. Está bom? Deixa eu explicar para vocês. Uma coisa quando você for desmontar. Nunca deixe linha sobrando. Olha aí para você ver como é que está limpinha, olha. Está vendo? Não deixei linha nenhuma sobrando. Cortei toda a sobrinha de linha. Está vendo? Aqui é o pitingal, né? Vou estar explicando algo interessantíssimo aqui para vocês. Está vendo? Está até dobrado aqui. Já ficou amassado. Outra coisa. Está vendo essa vista aqui do zíper? Quando você for arrancar o zíper para trocar, não precisa arrancar ela toda, não. Pode deixar ela presa na pontinha. Vai facilitar demais para você trocar o zíper. Entendeu? Deixa eu tirar essa sobrinha aqui. Está vendo? Fica preso na ponta. Olha o lado de cá para você ver. Não precisa arrancar ele todo aqui, não. Só tira até aqui. É o suficiente. Está vendo? É importante que você não deixe linha arada sobrando para ficar um serviço de qualidade. Está? Ficar um serviço que não fica queimando linha embolando. Vamos lá? Outra coisa. Trabalhe com a peça do lado avesso. Está bom? Primeiro passo que você vai fazer. Vai pregar. Está bom? É claro que nos comentários eu escuto muita gente. Sei que não é crítica. Está bom? Não levo para o meu coração. Serve até para mim aprender. Está? E entender que tem outras pessoas também que fazem diferente. Muitas pessoas falam. Ah não, Arlen. Eu prego do outro jeito. Eu começo desse lado primeiro. O lado da frente. Eu particularmente aprendi e acho bem mais fácil trabalhar dessa forma. Está bom? Não tem erro. Você vai pegar o zíper. Vai abrir ele. Está vendo? Vou pôr ele aqui na posição. Para cima aqui. Como está do lado avesso. Você vai pegar aqui e vai fazer isso aqui. Está vendo? Essa base aqui do zíper. Esse aqui a gente não vai precisar de cortar. Por quê? Deixa eu ver aqui. Vou conferir para eu poder estar falando certo. Sempre eu coloco o final do zíper. Que é essa parte aqui. Onde a linha faz a curva aqui. Eu coloco aqui na reta. Para quê? Para a hora que eu fazer a curva do pês-ponto aqui. A hora que eu vim descendo com o pês-ponto. Que eu for fazer a curva. Eu não. Eu pego aí em cima do acabamento. Então eu coloco. Eu coloco. Aqui. A curvinha está aqui. Está vendo? Debaixo da chapinha. Então é isso aí, gente. Eu tive que parar ali um pouquinho. Vamos lá. Então. Essa base aqui. Nessa curvinha aqui. Acima da curvinha. Está um pouquinho. Pronto. Ela não vai precisar de eu cortar. Por quê, Warley? Porque o acabamento. Está vendo? Ficou aqui. Está vendo? Aqui a costura. Onde vai passar? Não vai bater. Porque se esse acabamento porventura ficasse acima. Eu poderia cortar. Está bom? Então vamos lá. Começar pregando por essa parte aqui. Tá, gente? Então. Então. Aí, ó. Vou levar aí pertinho para vocês verem. Vou até alfinetar aqui. Um pouquinho abaixo. Está vendo? Vou ligar a máquina. Deixa eu buscar a linha lá embaixo. Pronto. Tá bom? Minha máquina não é para canhoto não. Tá, gente? Provavelmente é o efeito da câmera que inverte a máquina. Tá bom? Isso aí. Zíper para cima. Tá? Sempre faça o retro... Aqui que é o retrocesso. Tá? Eu uso aqui para cerzir também. Aqui, ó. Aqui. Sem eu apertar a costura, puxa. Na hora que eu aperto a costura, volta. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Aí já estou dando a técnica do cerzido para você também. Tá bom? Vamos lá. Reprocesso. Pronto. Fiz. Não precisa muito, tá? Vou aumentar o ponto. Estou pregando o zíper. Não precisa ser com o ponto pequeno. Muito cuidado para não bater no pezinho do zíper. Retrocesso. Vou fazer esse zíper bem rapidinho. Tá bom? Cortar na sobra o excesso. Tá bom? Aqui, ó. Encaixa aqui direitinho. Ó. Entendendo? Qualquer dúvida, você pega. Eu não faço, não. Mas vou fazer para você aqui poder fazer na sua casa, tá? Põe o alfinete. Tá bom? Começo aqui. Ó. Aqui eu vou passar direto, voltar, descer, subir e voltar para lá onde eu comecei. Olha para você ver, ó. Pronto. Fiz o retrocesso. Né? Vou tirar o alfinete. Olha lá. Certinho aqui, ó. Sempre tendo cuidado para não deixar a costura de baixo pular, tá bom? Sai fora. Vim até aqui. Agora eu vou voltar, lembra? Na hora que eu chegar aqui eu vou descer. Ó. Pronto. Vou descer a costura agora, prendendo, ó. Pronto. 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 Isso aí, ó. Agora eu vou subir. Subir um pouco o pezinho aqui para não correr o risco de bater. Abaixo a agulha e volto com ele para lá. Viu? Vamos ver se você está fera. Eu vou para lá ou vou para cá agora onde eu iniciei? Para cá. Ó. Pronto. Virei. Lembra que eu iniciei a costura aqui. Pronto. Reprocesso. Guarda, mas tem dois pês-pontos aqui. Aqui. Está vendo outro pês-ponto aqui em cima? Não tem erro não. Pegar. E vou. Vim direto. Pronto. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Uma parte está presa. Viu? Isso aí. Então, gente. Antes de eu pregar essa outra parte aqui, que eu vou explicar para vocês a forma correta para não correr o risco do zíper ficar aparecendo, eu peço a você aí que dê o seu like, o seu joinha. Será que é possível nós termos, por exemplo, mil visualizações e mil joinha? Será que é possível nós termos 20 mil visualizações e 20 mil joinhas, pelo menos nesse vídeo? Se sim, faça a sua parte. Deixa aí o seu joinha para ajudar o canal. Beleza? Vamos lá. Deixou? Deixou. Do lado avesso. Você vai fazer isso aqui agora. Subiu o zíper. Você lembra que nós terminamos com ele aberto, né? Você vai subir e vai abaixar ele aqui. Próximo passo. Você vai abutuar, tá bom? Mas antes disso, procure fazer isso aqui. Deixar o pitingal da calça, eu conheço isso aqui como pitingal, outros conhecem como pitingal... Ah, esqueci o nome. Deixa aí no comentário. Isso aí, ó. Deixa bem esticadinho, para não ficar voltando para cá. Tá bom? Aí, ó. Vou até alfinetar aqui, para não correr o risco dele voltar. Isso aqui eu estou fazendo, para você aí que está aprendendo, não correr o risco, tá bom? Não quer dizer que todos que eu troque eu faça isso não. Por quê? Porque eu já tenho a prática de não deixar vir para cá. Isso aqui é para você aprender. Então, nós vamos subir o zíper. Abutuar, abutuei, tá vendo, ó. Está alfinetado aqui o pitingal e está abutuado. Qual é o próximo passo agora? A gente vai colocar na posição correta aqui, ó. Para o zíper não ficar aparecendo, tá bom? Você vai colocar aqui e vai alfinetar aqui também. Vocês vão me entender, ó. Alfinetei. 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 Pronto, alfinetei. Não está aparecendo. E agora, ó Arley, agora a gente vai fazer o seguinte. Virar do lado avesso. Está dando para você ver. Aqui, ó. Deu para ver aqui, ó. Alfinetei tudo, ó. Não está aparecendo. Está na posição correta. Agora, do lado avesso. Deixa eu ver esses materiais aqui. Está vendo o zíper aqui? A gente vai alfinetar ele no pitingal. Está bom? Aqui, ó. Alfinetei ele no pitingal. Alfinetei ele. Vou tirar esse alfinete. Para eu conseguir alfinetar ele, ó. Alfinetei. E aqui em cima também, tá? Ó. Pronto. Está alfinetado no pitingal. O que eu posso fazer agora, ó Arley? Está vendo que está certinho? Ó. Sem nenhuma... Embolado. Sem nenhuma dobra. Tá bom? Eu posso tirar agora os alfinetes. Que eu travei aqui. E posso também tirar os alfinetes que eu travei o pitingal. Ó. Prontinho. Você vê que ele está alfinetado no pitingal. Está vendo? É onde que ele vai ficar. Certinho. Posso desabotuar e descer o zíper. Pronto. Vamos lá para o processo agora. Vou começar de baixo para cima. Tá bom? Aqui, ó. Está alfinetado. Eu vou seguir. Vou seguir o alfinete. Eu vou respeitar isso aqui, ó. Ó. Estou seguindo o alfinete, ó. Pronto. Tirei o alfinete. Aí, ó. Eu, particularmente, gosto de passar duas costuras. Não precisa ser em cima uma da outra, não. Pode ser paralela uma a outra, ó. Vou te mostrar aí. Viu? Paralela uma a outra. Prendendo o zíper. Vou cortar essa sobrinha dele aqui em cima. Não tem necessidade. Acabamento está aqui. Vou encaixar para dentro bem certinho. Tá bom? Vou virar do lado direito aqui. Vou colocar um alfinete para vocês entenderem. Pronto. Travei. Está vendo? Pode ver que eu peguei o lado de cá, ó. Para não soltar. Vou começar da ponta para trás. Aqui, ó. Faço um retrocesso. Pequeno. Pronto. Isso aí, ó. Sempre tendo cuidado para não deixar o pitingal embolar lá embaixo. Tá bom? Ele tem que ficar esticadinho. Lembra do alfinete que eu pus aqui? Vou tentar passar com ele. Ele ficou ao contrário. Olha lá. Passou. Estou indo bem devagar. Cheguei aqui. Eu vou voltar. Olhei aqui. Peguei a costura de baixo. O que eu vou fazer? Tirar o alfinete, ó. E agora? O que eu vou fazer? O arro. Vou descer. Vou chegar na hora que eu chegar aqui. Eu vou descer. Tá bom? Aí, ó. Os dentinhos do zíper estão aqui. Eu vou descer antes do dentinho do zíper. Tá bom? Aqui, ó. Os dentinhos estão aqui. Eu vou descer aqui, ó. Gente, isso aqui é uma videoaula, tá? Às vezes, a pessoa paga aí caro para aprender a trocar um zíper, para aprender a costurar. Aqui, não. Aqui você não está pagando nada. Está aprendendo, pegando técnicas de costura. Aí, eu estou descendo, ó. Aonde que era a antiga costura? A única coisa que eu peço a vocês é que vejam os vídeos até o final. Tá vendo? Estou deixando o pitingal lá embaixo, esticadinho. Nada embolando. O arro, na hora que eu... Ó. Na hora que você chegar... Está vendo a travinha aqui, ó? O final do zíper? Isso aqui, ó. Na hora que você chegar na direção dela aqui, você vira para lá, ó. Vou explicar para vocês. Aqui está a chapinha, está vendo, ó. Chegando. Pronto. Cheguei na direção dela, ó. Isso aí. Vou subir um pouquinho o zíper, viu? Olha lá. Vou virar, ó. Um, dois. Normalmente, dois pontos. Vou subir. Vou subindo, paralelo. Um pezinho de máquina, ó. Vou fazer um pequeno retrocesso. E agora, para onde que eu vou, Arliss? Você vai vir para cá, ó. Para onde que você iniciou a costura. Aqui, eu já vou aproveitar. Como eu tenho que passar a costura aqui em cima, eu subo a costura e já venho aqui, ó. Nem precisei tirar a peça da máquina. Isso aí, ó. Deu para ver? Vou chegar aí pertinho para você ver. Olha aí. Tá vendo? Aqui, agora, a gente vai fazer o seguinte. Falta ainda essa parte aqui. Esse processo aqui de baixo. Aqui é que deixa o zíper bonito, ó. Subi. Travei. Abotuei. Pronto. Com ela do lado avesso ainda, eu vou entrar. Deixa eu ver se eu tenho linha na canelinha, né? Vai que está acabando. Não, tem linha. Tem muita linha aqui ainda. Nunca se esqueça, linha dupla, tá? Aqui, ó. Linha dupla, tá? Aqui. 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 Com a peça do lado avesso, você vai entrar com ela aqui, ó. E vai conferir embaixo se não tem nada embolando. Isso aí, certinho, ó. Não tem nada embolando. Tudo certinho. Agora, o processo, eu vou vir para poder travar a vista do zíper. Como que eu vou travar? Com todas as costuras que eu vou fazer agora. Vai começar aqui, ó. Pelo mosqueado. Que é o retrocesso que eu vou fazer. Aí, eu sempre começo... Você lembra onde você fez a voltinha? Que você desceu... E fez a voltinha e subiu de volta? Lá naquela voltinha... Que eu falei dois pontos. Aqui, ó. Fiz o retrocesso. E aqui, eu vou descer... Procuro igualar certinho a costura. E aqui, eu vou descer para poder fazer a volta. Lembra da chapinha que eu te falei? Olha lá, ela lá. É onde eu vou passar perto dela agora, ó. Você pode ir rodando a... Rodar... Essa parte aqui da máquina, ó. Com a mão. Entendeu? Para você não correr o risco de bater de uma vez na chapinha. Olha, estou rodando com a mão, ó. Isso aí. Aqui, eu vou fazer o retrocesso, ó. Retrocesso. E agora, eu vou descer, ó. Para cá. Entendeu? Procuro. Está sempre tirando as pontinhas de linha. Olha. Olha. Vou subir no mesmo lugar, tá? Descer até aqui, ó. Até no finalzinho. Agora, eu vou subir no mesmo lugar, ó. Não vou subir nessa aqui, não. Vou subir aqui, ó. Viram aqui, Wardley? Não. Para ficar um serviço bonito, eu vou subir um pouquinho mais, ó. Para eu poder fazer outro retrocesso na reta desse aqui, ó. Na reta desse, eu vou fazer outro, ó. Agora sim, eu vou descer aqui, ó. Vou até no final também. Agora, eu vou subir. Ó. Isso aí, eu posso voltar. Para eu poder... Agora, eu tenho que... Seguir, fazer a volta de baixo aqui, ó. Então, eu desço. Passei daquele retrocesso. E vira aqui, ó. Está vendo aqui? O retrocesso aqui em cima. Do pezinho, ó. Está vendo aqui? Vou fazer um retrocesso também. E vou rodar a peça, ó. Para eu poder voltar do lado aqui, ó. O pezinho paralelo. Isso aí, ó. Pode bem devagar. Você vai rodando com a mão lá, tá? Para fazer essas curvas. Pronto. Cheguei naquele primeiro retrocesso onde que eu iniciei. E vou fazer o acabamento agora, fazendo o retrocesso também, ó. Ó. Prontinho. Fiz o retrocesso. Aí, gente. Fiz o retrocesso. Fiz o retrocesso. Fala para mim que não merece o joinha. Perfeito. Sabe quando você pega a roupa e puxa ela aqui, ó. Normalmente, quando o zíper não está bem preso, que puxa, a tendência dele é fazer isso aqui, ó. Aparecer o fecho. Certo? O cliente veste. O fecho fica fazendo isso aqui, ó. Ó. Olha o nosso. Aqui, ó. Você vê que não é balela. Aqui é... Ó. Vou puxar aqui do lado, ó. Puxei. Cadê que aparecer? Ó. Tô puxando, ó. Cadê que tá aparecendo? Tá vendo? O tecido até esticando, ó. Cadê que tá aparecendo aí? E sem repuxar. Tudo certinho por dentro. Preso à vista. Aí, a linha aqui. Ó que luxo que ficou esse zíper. Tudo linha dupla. Isso aí. Isso aí, gente. Troquei o zíper. Foi uma aula. Que eu tenho certeza. Se você já viu essa aula, vale a pena ver de novo. Se não viu, veja e preste bastante atenção. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com essas técnicas de costura. Tá bom? Falei. Falei o preço lá atrás. Tá bom? Quanto que eu cobrei com o meu material. Tá? Quanto que eu cobrei com o meu... Minha linha, meu zíper, mão de obra. Tudo. Tá bom? Vou falar pra você de novo. R$25,00 ainda. Tá bom? Eu falo ainda porque vai que o aviamento sobe de novo. Né? Então tá, gente. Fica com Deus. Um forte abraço. Um beijo no coração. Eu sou o Arley Abreu do canal Costurando e Semeando com o Arley Abreu. E peço a você que se inscreva. Peço a você que compartilhe. Peço a você que deixe seu joinha. Que comente no nosso canal. E veja os vídeos até no final. Pra que você não perca a aula. Tá bom? Gente, um beijo no coração. Fique com Deus. Tchau. Ah, lembre-se, hein? Nunca se esqueça de ler a palavra do Senhor. Tá bom? Hoje nós lemos 2 Cronica, capítulo 7, versículo 14. Não foi isso? Jesus abençoe. Um beijo no coração. Tchau.